Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos, como é que vão vocês? Espero que seja tudo excelente. E no vídeo de hoje, iremos fazer um porcentagem de personagens, aliás, equipes que dão uma surra no Esquadrão Suicida. Então, não vou enrolar muito aqui, sente-se, pegue uma pipoca, deixa o like do vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações, porque o YouTube tá cortando o engajamento e é excelente que você faça isso para me ajudar a continuar produzindo vídeos pra vocês. E vamos ao vídeo! Fala, rapaziada! Antes de tudo, eu queria dar um aviso pra vocês, eu queria que vocês passassem no canal do Olavo Santos, vou deixar o canal dele no comentário fixado do vídeo, na descrição, ele tá fazendo um projeto de criar um jogo de Hot Wheels Aceleracers, e eu já fiz um curso de criação de jogos, e se fazer isso sozinho, dá um trabalho danado. Então, eu queria que vocês fossem no canal dele, deixem seu apoio pra ele, comentem lá, vim pelo Nerd do Pedaço. Ok? Bem? Fica o vídeo aí, rapaziada! E aí, rapaziada! Número 1. Mercenários. Bem, esses personagens são nada demais se formos falar de atributos físicos, como força, velocidade, resistência, poderes, habilidades e afins. Mas essa equipe é composta por mercenários extremamente armados, habilidosos e experientes, sem os soldados de elite. Levando em conta que alguns integrantes do Escola do Suicida não são super-humanos, os mercenários poderiam vencer sim, personagens como a Lerquina, por exemplo. Chance de vitória? 10%. 2. Blue Team. O Blue Team é um grupo formado por Spartans 2, que são super-soldados modificados geneticamente. Aqui, o negócio iria ficar difícil para o Esquadão, tendo em vista que os integrantes do Blue Team terem atributos físicos sobre-humanos. Além de serem bem armados com equipamentos do futuro, que são muito tecnológicos. Fora isso, o líder Master Chief é um esparta muito experiente, que passou longos anos matando vários soldados de exércitos alienígenas, como os Covenants, Floods e Forerunners, todos igualmente habilidosos ao Blue Team. E detalhe, ele fez isso sozinho. Chance de vitória? 45%. 3. Bat Família. A Bat Família já seria oponentes desafiadores para o Esquadrão Suicida. Todos os membros são acostumados a enfrentar metas humanas e criminosos no mais alto nível de pericurisidade. Além disso, todos têm um treinamento marcial comparável ao do Batman, e o Batman domina mais de 120 artes marciais diferentes. Para terminar de f*** o lado do Esquadrão Suicida, todos são bem equipados e muito bem armados. Chance de vitória? 60%. 4. Os Dez Mandamentos. Bem galera, os Dez Mandamentos seriam um terror para o Esquadrão Suicida. Todos os integrantes são milhares de vezes mais fortes que os membros do Esquadrão, podendo destruir montanhas com a onda de choque de seus golpes facilmente. Isso, um personagem considerado fraco perante o resto dos Mandamentos. Além disso, eles possuem os seus Mandamentos, que podem causar diferentes efeitos nos seus oponentes, como transformar em pedra com o Mandamento da Verdade do Galant. Assim, os Mandamentos venceriam eles sem um pingo no grupo de esforço, problemas ou dificuldade. Chance de vitória? 100%. E bem galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou já sabe, like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo e é claro, comente o que você achou, discordou, concordou, quero ouvir o seu conto a ponto. E bem, o vídeo foi curtido mesmo galera, era um vídeo que é pra sair no dia, porém eu estou produzindo uma épica porradaria que vai sair no sábado. Fique atento, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. E bem, eu vou ficando por aqui, fico Deus e fui!